Quem nasce lá na vila, nem sequer vacila ao abraçar o samba Quem faz dançar os galos, do arborel e faz a lua, vai ser, vai ser Ah, em Vila Isabel, quem é bacharel, não tem medo de pampa São Paulo da Café, Minas da Leite e a Vila, Isabel da Samba A Vila tem um beijito sem farofa, sem vela e sem pintem Que nos faz bem, que no nome de princesa transformou O samba, o beijito, o decente que tem da gente O sol na vila é triste, samba não acerte, porque a gente implora Sol, pelo amor de Deus, não venha agora que as morenas vão logo embora Eu sei por onde passo, sei tudo que passo, paixão não me adquira Mas tenho o que dizer, modeste a parte, meus senhores Eu sou da vida, a vida tem um beijito sem farofa, sem vela e sem pintem Que nos faz bem, sendo o nome de princesa transformou O samba, o beijito, o decente que tem da gente O samba, o beijito, o decente que tem da gente O samba, o beijito, o decente que tem da gente O samba, o beijito, o decente que tem da gente